Eu sendo marceneiro, mas sem marcenaria, trabalhando apenas no formato de madeireira, com pacotada e fitada, seria possível produzir um móvel e entregar para o cliente final? Eu acho que sim, vou te mostrar como, se liga aí. Bom, como eu iniciaria? Primeiro com o projeto, eu criaria um modelo construtivo para daqui eu estar mandando para madeireira. Detalhe, o modelo construtivo que eu estou usando aqui é de uma cabeceira ou uma mesinha de cabeceira que é bem simples, só para exemplificar. Detalhe, tem que ser feito todos os detalhes, é de fato um modelo construtivo, pois daqui vamos tirar todas as peças, tá bom? Não pode ter erros, projetando bem direitinho aqui, o seu modelo construtivo, então a gente tiraria todos os detalhes daqui. Aqui eu estou usando uma gaveta com corredição oculta, toda MDF de 15mm. Para daqui, feito tudo isso, eu geraria o arquivo para fazer o plano de corte, esse mesmo plano de corte que eu mandaria para madeireira. E por último, um layout de imagem para mandar para o nosso montador e ele executar lá no cliente. Quer aprender a fazer esse mesmo processo de montagem, modelo construtivo e layouts de imagem com plano de corte? Link na bio, o meu treinamento.